É duro demais trazer uma reportagem como essa, mostrando que as academias de artes marciais, ah, elas estão ganhando, tem gente ganhando na violência. Não, não é o intuito de nenhum sensei faturar em cima do medo, do desespero, mas é evidente, isso é palpável, é sólido. Cresceu o número de praticantes de artes marciais porque a mulherada está querendo se defender. Que Deus tenha piedade de nós. Roda! Engana-se quem pensa que aqui o segredo é a força. O que predomina na hora do treino e da luta é a técnica. E cada vez mais as mulheres estão dominando o tatame. E elas entendem do assunto. Sabem dar o famoso mata-leão e até a chave de braço? Antigamente a procura era mais para condicionamento físico, para emagrecer, mas hoje a procura tem aumentado muito pela defesa pessoal mesmo. Acredito que seja pelo aumento da violência aí fora. As mulheres estão querendo aprender a se defender mesmo. Pois é, a criminalidade tem feito sim com que as pessoas busquem formas para aprender a se defender. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam que aumentaram alguns crimes contra as mulheres do ano passado para cá. Entre eles, a tentativa de estupro, o estupro consumado, o homicídio doloso e outros crimes contra a dignidade sexual. Para você ter ideia, em relação à tentativa de estupro, o aumento foi de 40% nos primeiros oito meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mas os especialistas em segurança sempre orientam. É importante não reagir em um assalto. A reação ao assalto, principalmente com armas, armas de fogo, arma branca, é inviável. Então não faça isso. Então, se tiver uma ameaça com armas, não reaja, mantenha a calma e obedeça ao agressor. E o jiu-jitsu pode ajudar a pessoa a escapar de uma situação de risco. Já teve alguma aluna que sofreu algum tipo de violência e contou isso para você e por isso começou a treinar aqui na academia? Já teve sim. Teve um caso que ela estava teclando no celular, que hoje em dia é muito comum, né? E ela foi abordada por uma pessoa que arrancou o celular dela e ela nem percebeu o que era. Ela achou que fosse até um amigo. E ela virou assim e falou, ô, meu celular. A pessoa foi para cima dela, agrediu ela, bateu ela como se ela fosse um homem. Ela foi até para o hospital. Ela começou a treinar tudo e até durante, é muito engraçado, porque ela aprendia as técnicas e falava assim, nossa, se eu soubesse isso aqui naquele dia, eu não teria acontecido isso ou aquilo. E não pense que jiu-jitsu é só para adultos. Olha só quantas crianças treinam aqui. Como é que é o seu treino? Legal. A Ana Beatriz é filha da Luciene. Ela tem apenas cinco anos e começou a treinar antes do que a mãe. Ela adora. Ela sai, larga tudo que está fazendo, está na hora do treino, vamos treinar. Ela adora. A gente tem assistido muitas reportagens a respeito da violência que tem em Bauru. Então isso foi uma das coisas que levou a gente a querer treinar, tanto meu marido, quanto eu e a minha filha também. Hoje, 50 mulheres treinam na academia, bem mais do que no ano passado, quando eram 20 alunas. A Kathleen treina desde 2011 e adivinha por que ela virou adepta dessa arte marcial. Eu acho importante hoje a mulher saber se defender, estar preparada. E melhora a autoestima, o estilo de vida, tudo que o jiu-jitsu traz.